Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e hoje eu retomo a série de modelagem matemática e gostaria de falar para vocês um pouco sobre o que é uma árvore de decisão. A gente vai ver no vídeo de hoje uma pequena lembrança sobre o que é uma base de dados, o que são variáveis e qual é o alvo do seu modelo, o que é a árvore de decisão e para que ela serve, como ela funciona e como você pode fazê-la na prática. Porque um dos benefícios é que você pode implementar uma árvore de decisão no Excel, por exemplo, se você não conhecer nenhum outro software de modelagem. Então, para a gente começar, lembra que nos vídeos anteriores eu expliquei que quando a gente vai fazer um modelo, a gente tem que sempre pensar na nossa base de dados, certo? para desenvolvimento que contém os dados históricos daquilo que é o nosso objetivo em fazer a modelagem. E essa base de dados vai conter as variáveis do modelo, que geralmente são os X, de um modo bem simples, como eu expliquei no vídeo anterior, e o seu alvo, que geralmente é chamado de Y ou Target. Esse alvo, ele é aquilo que você está tentando predizer, que em nosso caso, no exemplo de hoje, vai ser se o índice Bovespa pode subir mais de 500 pontos num dia específico. Esse vai ser o nosso target, o nosso alvo do modelo. E as variáveis, eu vou mostrar para vocês ali depois no Excel, é exatamente o que vai tentar descrever esse comportamento. A nossa base de dados, para fazer o desenvolvimento, ela vai ser dividida entre a base de treinamento, certo? Que é aquilo onde eu vou ensinar o modelo. Vai ser dividida também com a base de teste, que é onde eu vou verificar se aquele treinamento feito no modelo pode ser aplicado corretamente, ou seja, aquilo que ele aprendeu realmente de fato está funcionando. Geralmente, a gente divide essa base de treinamento em 80%, dessa base de desenvolvimento total, e deixa os outros 20% para teste. Eu ainda vou fazer alguma coisa adicional hoje, que é... Vou inserir uma outra base aqui, que chamei de validação. Outro pedaço dos dados totalmente fora, para ver se aquilo realmente se mantém. Ou seja, um terceiro ponto na nossa base de desenvolvimento, para ver realmente o quão eficaz está sendo o modelo. Então, voltando ao tema, o que é uma árvore de decisão? Ela é talvez um dos algoritmos de machine learning mais simples que existe. Por quê? Ela vai pegar e fazer uma classificação em forma de um conjunto de regras daquilo que está acontecendo na sua base de dados. Como assim um conjunto de regras? Vai ser do tipo, se o seu valor de variável x, por exemplo, tiver algum determinado valor, então, o meu y, que é o meu alvo, vai ter um determinado comportamento. E para que ela serve? Ela serve para a gente fazer a classificação daquilo que a gente está tentando predizer, que, nesse caso, vai ser o Ibovespa, recordando, é capaz de eu subir naquele dia, no próximo dia, 500 pontos ou não. E aí, se essa resposta for um sim, você compra, e se for um não, você não faz absolutamente nada. Então, como que vai funcionar uma árvore de decisão? Sem entrar nos detalhes técnicos de como realmente funciona o algoritmo, se você quiser, eu posso até gravar um outro vídeo mais para frente explicando, Mas aqui, vou deixar um diagrama bem básico, só para te dar uma ideia. Vamos supor que uma dessas variáveis que você tem aqui é, por exemplo, se o Ibovespa subiu no último pregão, se o desvio padrão dos retornos, ou melhor, da variação em pontos dos últimos 10 dias, ou dos últimos 20 dias, é maior ou menor que um determinado valor. Vamos supor que você tenha exatamente essas três variáveis. Então, a sua árvore de decisão vai fazer o seguinte, depois que você faz ou treina, desenvolve o algoritmo, vamos supor que aqui ele venha na sua primeira variável, que é subiu no último pregão, vamos chamar ela de x1. Então, x1 vai aparecer aqui, e vamos supor que aqui o resultado sim, e aqui o resultado não. Se sim, o que vai acontecer? Vamos supor que a árvore olha para o desvio padrão dos últimos 10 dias, então, vamos chamar esse aqui de x2. Então, o desvio padrão dos últimos 10 dias é maior que 0,5, por exemplo? Se sim, o Ibovespa sobe. Vamos colocar aqui, sobe Ibov, que é o seu target. Se não, não Ibov. Por exemplo, é assim que funciona a estrutura. Então, se a gente for pegar e complementar outra informação aqui, que é x3, então, a gente vai ter um resultado parecido. Então, se o desvio padrão dos últimos 20 dias for, por exemplo, maior e aqui, pode ser um outro valor, 0,6. Se sim, se não, se sim, a gente tem de novo uma resposta de sobe Ibov, e se não, a gente tem uma resposta de nada ou não no Ibov. É assim que vai funcionar a estrutura da árvore de decisão. Isso aqui é apenas um exemplo, certo, pessoal? Só peguei aqui essas três variáveis, só para mostrar que essa pode ser uma possível saída de uma árvore de decisão que você venha a desenvolver. E aí, como que você vai usar isso daqui? Você vai, toda vez que você tiver uma nova base de dados, ou, na verdade, você tiver um novo dia para fazer a previsão, você vai obedecer essa sequência de regras, como a gente tinha falado aqui. Se esse determinado evento aqui acontecer, por exemplo, você vai estar apto a comprar o Ibovespa para tentar fazer o seu trade e colocar ali aquele alvo de 500 pontos. Vamos ver na prática como isso aqui funciona, como que a gente consegue desenvolver a árvore de decisão. Eu vou usar o software R e depois vou mostrar para vocês como você pode implementar isso aqui no Excel, beleza? Então, a gente indo para o R, já deixei aqui o código pronto, vou disponibilizar o código, a base de dados, tudo lá no meu site, o www.outspokenmarket.com. Então, a gente só carrega as bibliotecas aqui, que geralmente eu deixo como padrão, e a gente carrega, então, também a base de dados, que eu chamei aqui de Ibov3. O que eu tenho lá dentro? Eu tenho exatamente aqueles valores de X, que são as minhas variáveis, e eu tenho o meu alvo, que é o meu target, que é se o Ibovespa sobe ou não 500 pontos. Então, a gente pode ver aqui o que tem lá dentro da minha base do Ibov, é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Então, eu tenho a data, que eu estou analisando os dados desde 2009, tenho aqui a máxima, mínima e fechamento, se o pregão sucessivo, para a gente não usar os dados errados, subiu 500 pontos ou não, e o meu target. O meu target é, subiu 500 pontos no pregão da frente? 1, se não, 0. E aí, todas as variáveis. As variáveis que eu tenho aqui, são baseadas basicamente no desvio padrão, do fechamento dos últimos 5 dias, 8 dias, 10 dias, 13, 15, e assim sucessivamente, e algumas outras informações aqui disponibilizadas para vocês. Posto isso, o que a gente faz? A gente vai dividir o dado, certo? Então, eu vou ter aquele período de validação, vamos chamar então melhor validação, ao invés de teste, só para ficar em linha com o vídeo. Então, eu vou ter aqui a minha base de validação, que vai ser o período de 2017, que é aquela base extra que eu comentei com vocês, certo? E vou ter a minha base de desenvolvimento, que vai conter o período de 2009 a 2016, e é nela em que a gente vai fazer a divisão dos 80%. Então, 80% vai para o treinamento, e os 20% restantes vai para a base de teste. Então, a gente pode ver aqui que a divisão foi feita corretamente. Esse intervalinho aqui é onde eu rodo a minha árvore de decisão. Como é uma árvore simples, com poucos dados, roda muito rápido aqui no R, e aí você pode ver exatamente a árvore aqui plotada, como no exemplo que eu passei ali no começo do vídeo. É claro que aqui são outras variáveis, mas você pode ver aqui a mesma estrutura. Então, por exemplo, se a soma da variação do intervalo entre a mínima e a máxima dos últimos 10 pregões foi maior ou igual a 69, eu vou ter uma alta de 500 pontos com uma determinada probabilidade. Se não, ele vem para cá, e aí ele vai obedecendo todos os ramos da árvore de decisão. Então, é bem interessante, bem bacana ver como isso daqui funciona. Como que a gente aplica isso? Então, uma vez desenvolvido o modelo, a gente vai aplicar na base de teste. Então, eu uso essa linha aqui, faço a predição na base de teste, e aqui eu consigo ter uma ideia de qual está sendo a performance. Por quê? Se eu fizer uma tabela cruzada entre os dias que o modelo acertou e que realmente subiram, isso vai me dar ali 59,5% de acertos. É uma boa taxa de acerto? Isso é muito relativo, porque depende do quanto você perde toda vez que o modelo erra e de quantos pontos você ganha quando ele acerta. Mas existem taxas de acerto muito melhores, com certeza. Esse aqui é só um exemplo ilustrativo, porém, a gente pode ver que isso pode ser sim preditivo. Vamos aplicar, então, esse modelo que foi treinado e testado na base de validação para ver como teria sido o comportamento disso em 2017. Então, eu pego aquele intervalo de 2017, faço a previsão e aplico o modelo. Se a gente plotar isso num gráfico, a gente vai ver que, poxa, sim, nesse modelo desenvolvido com os dados até 2016, se tivesse sido usado em 2017, teria, sim, dado um resultado positivo. De quantos pontos? Teria dado aí 5.400 pontos, mais ou menos, no IBOV. Claro, de novo, esse é um resultado bruto, não conta slippage, spread, custos operacionais e etc. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é o potencial que o Machine Learning tem, que ele te dá para você conseguir sair daquelas coisas tradicionais que não são eficazes e começar a ir para o universo do Quantitative Finance, que é o que realmente vai te trazer lucro no mercado financeiro. E aí, o quanto é bom ou não esse modelo? Bem, se a gente recordar do vídeo anterior, onde eu falei e expliquei o que é o índice de Sharpe, a gente calcula aqui o índice de Sharpe, dá um índice de 0.44. Nada mal, porque a gente vê que a gente não tem uma variação muito grande nos retornos e nem tem um desvio padrão assim tão alto. E o Drawdown, que é uma métrica para entender nesse período aqui, por exemplo, onde eu tive uma baixa, o quanto eu baixei, né? O quanto poderia ter sido a minha perda nesse período. Então, a perda ali é de 1.400 pontos, que foi desse intervalo 12 a 18, que é exatamente aqui, do 12 até o 18. E isso representa, em relação ao máximo que você teria ganhado ali de 5.400 pontos, 26.28%. É um Drawdown muito elevado, com certeza. Mas lembrando vocês que aqui é só um modelo de exemplo e que você pode pensar nas suas próprias variáveis, se você pode pegar uma outra base de dados, você pode complementar com muito mais coisa e fazer o seu próprio modelo e com certeza pode ser muito melhor que esse aqui. Mas espero ter ajudado a te mostrar o caminho que você tem que seguir para poder fazer a sua própria árvore de decisão. Beleza, pessoal? Se você curtiu o vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, também se inscreva aqui no meu canal e continue aí acompanhando para a gente ver sobre Machine Learning e Quantitative Finance no mercado financeiro. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.